Ao redor da quadra, muito entulho. A tela de proteção não foi colocada. O piso ficou pela metade. As crianças do entorno sentem falta do espaço, que não foi concluído. Brincam a si mesmo e, às vezes, até se machucam. Quando a gente joga, a gente se machuca muito, porque a gente quer que termine a quadra, porque a gente quando se fira naquelas traves ali que está cheio de ferrugem, aí a gente quer que a gente joga legal ali. E lá também está cheio de pedra, aí também a pessoa se machucar muito. Aí é por isso também. O calçamento da Praça Arquino de Andrade também está incompleto. Letícia mostra a marca do machucado, provocado pela queda de bicicleta. Eu caí de bicicleta, me arranhei aqui e aqui. O cantinho mais organizado da praça é cuidado por dona Concita, moradora da rua há mais de 50 anos. Ela também não se livrou das quedas na área. Os bancos, abandonados pela construtora, ela guardou no quintal de casa, para que não fossem roubados. Assim como a placa, indicando o investimento superior a 300 mil reais e o prazo de entrega de 90 dias, que já ultrapassou dois anos. E está aqui o banco e a placa. E essa parte que está cuidadinha, a senhora? Eu que cuido. A todos os meus dias em sentar. Enquanto a obra não for concluída, o espaço fica exposto à degradação e à insegurança. Aqui é espaço até para usuários de drogas. À noite e durante o dia também. E a ação da polícia é muito pouca. Então, se tivesse concluída, o benefício seria de todos.